Rua Mário, Muniz Pereira e Rotunda Vesconto de Alvalade são os novos depónimos da cidade de Lisboa. Estão localizados junto ao estádio José Alvalade. Um dia especial em que a cidade presta uma justa homenagem a duas grandes figuras do Sporting de Lisboa e do Desporto Nacional, disse o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa no encerramento das placas. Minhas senhoras e meus senhores, constitui para a Câmara Municipal de Lisboa e para mim pessoalmente motivo da maior satisfação estar aqui hoje presente neste dia tão especial para o Sporting Clube Portugal e para a cidade que viu nascer este grande Clube de Lisboa. Um dia especial onde a cidade presta uma merecida homenagem a duas grandes figuras da vida do Sporting, igualmente da história do desporto português. O Vesconto de Alvalade, um dos pais fundadores do Sporting e do professor Mário Muniz Pereira. Uma iniciativa que se insere nas comemorações dos 111 anos do Sporting Clube de Portugal, que inaugurou três novos campos de treino, Fernando Peiroteu, Cristiano Ronaldo e Luís Fico e ainda o novo pavilhão João Rocha. A inaugurada o pavilhão João Rocha. Hoje é um dia de concretização do sonho dos mais de 3 milhões e meio de Sportingistas. voltámos finalmente a dispor de um pavilhão. Resolvidos os inúmeros dossiês relacionados com a localização e com os terrenos, tomámos a decisão da construção. Orgulhamos-nos de ter conseguido trazer para esta nova infraestrutura, funcionalidade, tecnologia, conforto e um projeto de arquitetura que nos embedece. Este é, sem qualquer dúvida, o melhor, maior e mais bonito pavilhão de clube em Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.